Então, item número 1, processo 48.528.69.2010.64. Resultado da audiência pública número 20.2011, instituída com vistas a acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento de energia por meio dos sistemas coletivos ou individuais de geração em comunidades e povoados isolados, caracterizados pela grande dispersão de consumidores e ausência de economia de escala. O diretor relator, doutor Julião Coelho. Entre 20 de abril e 20 de junho de 2011, foi realizada a audiência pública 20.2011, instituída com a finalidade de colher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento de energia por meio dos sistemas coletivos ou individuais de geração em comunidades e povoados isolados, caracterizados pela grande dispersão de consumidores e ausência de economia de escala. Mediante a nota técnica 29.2011, a SRC, a SRD e a SRG analisaram as 58 contribuições recebidas na audiência e apresentaram as alterações promovidas na minuta que foi chancelada pela Procuradoria ou relatória. A presente proposta de contrarrespaldo na Lei nº 12.11.2009, bem como no artigo 2º da Lei nº 9.4.196, está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. De início, cabe destacar que após a realização da audiência pública, a SRC, a SRD e a SRG identificaram ser mais adequado, em vez de direcionar ou restringir a aplicação da resolução a comunidades e povos isolados e povoados isolados, caracterizados pela grande dispersão de consumidores e ausência de economia de escala, disciplinar em caráter geral a utilização de microsistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica, MIGDI, e de sistema individual de geração de energia elétrica com fonte intermitente, SIGFI. Isso porque a distribuidora pode se utilizar de alternativas de atendimento não disciplinadas na resolução normativa, para atendimento das comunidades e dos povoados em questão, alternativas essas que não se enquadrem na caracterização de um MIGDI ou de um SIGFI. Além do escopo da resolução, também foi alterada a definição de MIGDI, a fim de que, em vez de estabelecer que o fornecimento de energia mediante microsistema de geração e distribuição se dará unicamente em baixa tensão, fixar que a potência instalada total do microsistema seja de até 100 kW. Alteração em apreço decorreu de contribuições recebidas na audiência pública 20, no sentido de que, mesmo em comunidades isoladas, é possível que o atendimento seja feito em alta tensão, motivo pelo qual seria tecnicamente mais adequado e fixar limite apenas para a potência do microsistema. A propósito do padrão de atendimento por meio de MIGDI ou SIGFI, em corrente contínua ou em corrente alternada, a resolução foi modificada para prever que, em vez de o consumidor necessitar solicitar a implantação de sistema misto de fornecimento, com atendimento de parte da carga em corrente contínua, tal implantação passará a depender de anuência do consumidor, que receberá os devidos esclarecimentos acerca da modalidade de atendimento instituída. A respeito das possíveis classificações das unidades consumidoras atendidas pelos sistemas de geração e distribuição em tela, a resolução passou a disciplinar, em função do acatamento de contribuição oferecida pelo SEPEL, padrões de disponibilidade mensal garantida, consumo de referência e autonomia e potência mínimas, não apenas para a SIGFI, mas também para a MIGDI, e a prever, entre as possibilidades de disponibilidade mensal garantida, a faixa de 500 kW mês por unidade consumidora, conforme sugerido pela Eletrobras. E aí está a tabela, que se aplica então agora, tanto a MIGDI quanto a SIGFI, com disponibilidade mensal, consumo de referência, autonomia mínima e potência. No que se refere à instalação de SIGFI ou MIGDI, sugeriu a CELPA que, no artigo que atribui tal responsabilidade à distribuidora, seja explicitado que tal atividade deve observar os ditames do Decreto 7246 de 2010. Ocorre que o citado decreto é voltado especificamente para a prestação de serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, ao passo que, no escopo da resolução em apreço, decidiu-se por abranger todos os usos de MIGFI ou SIGFI, ainda que não em sistemas isolados, motivo pelo qual a contribuição não foi acatada. A fim de evitar que, nos casos de utilização de sistema de atendimento coletivo, determinado consumidor demande energia acima da disponibilidade garantida, passou-se a prever, no artigo 7º da Resolução, por acatamento à contribuição da CELPA, que a distribuidora pode adotar mecanismo que limite o consumo de energia elétrica e a demanda de potência de acordo com os valores projetados para cada unidade consumidora. Em decorrência do acolhimento de contribuição da Eletrobras, foi incluído na Resolução um artigo específico a respeito das providências a serem adotadas pela distribuidora diante de reclamação de consumidor associada a uma disponibilidade mensal insuficiente. Após a audiência pública 20 de 2011, constatou-se a necessidade de estabelecer prazos diferenciados para vistoria e ligação de unidades consumidoras situadas em regiões isoladas, bem como a definir distinção no atendimento de comunidades atendidas por meio de SIG, FI ou MIGDI, motivos pelos quais foram acrescidos a resolução dos artigos 10 e 11. No que concerne à cobrança e ao pagamento da energia gerada e distribuída a partir de SIG, FI ou MIGDI, cumpre destacar que, devido à repercussão negativa tanto entre distribuidoras quanto entre representantes de interesse dos consumidores, foi excluída a possibilidade de o consumidor optar pela instalação de medidor que utilize o sistema de pré-pagamento ou pós-pagamento eletrônico, anteriormente previsto no parágrafo único do artigo 8º da Resolução. Foi também excluído o artigo 12 da Resolução, o qual prevê que as equipes da distribuidora, quando fossem realizar serviços em determinada localidade, deveriam possibilitar a venda de créditos ao consumidor ou pagamento de contas. Na hipótese de determinada unidade consumidora não possuir equipamento de medição, os valores a serem faturados serão baseados em sua estimativa de consumo nos termos do artigo 12 da Minuta de Resolução. E caso a cobrança seja feita por carnê previamente emitido pela distribuidora, as compensações devidas ao longo do período devem ser efetuadas na emissão da primeira nota fiscal contra a energia elétrica ou fatura do próximo carnê. Após a audiência pública, foram mais bem detalhados os procedimentos a serem observados pela distribuidora quando da realização de audiência pública para estabelecer as horas do dia em que ocorrerá o fornecimento de energia. No artigo 22 da proposta, foram previstas as exceções à regra de que, na apuração do DIC, devem ser consideradas todas as interrupções de fornecimento. Foi excluída por acolhimento à contribuição do PROCON de São Paulo a exceção referente às interrupções provocadas por furtos de componentes ou vandalismo ao sistema. E essa exclusão faz com que, caso haja interrupção por conta de furto ou vandalismo, essa interrupção é considerada na definição do DIC, no cálculo do DIC. Ainda a propósito do tema, foi expressamente previsto no artigo 27 que as unidades consumidoras atendidas por meio de MIGDI ou SIGFI não devem compor os conjuntos de unidades das distribuidoras, no que tange inclusive a apuração dos indicadores da EFEC. Após a audiência, a resolução passou a conter os artigos 37 a 39, os quais alteram a resolução normativa 427, a fim de flexibilizar, no caso de atendimentos por meio de SIGFI ou MIGDI, a necessidade de implantação do sistema de coleta de dados operacionais destinado a medir, registrar, armazenar e colocar à disposição os dados referentes às grandezas elétricas e ao consumo de combustíveis para fins de ressarcimento da CCC e reconhecimento nas tarifas de energia. Nesse contexto, foi afastada a necessidade de implantação de sistema de coleta de dados para SIGFI e para MIGDI foi fixada a periodicidade trimestral para o envio de dados. A fim de compatibilizar a resolução com a proposta submetida à audiência pública à audiência pública 115 de 2010, que versa o Sobreluz para Todos, foi incluído o dispositivo que determina que a distribuidora atenda sem ônus à solicitação de aumento de carga nas seguintes condições. E aí está descrita a condição em que a distribuidora deve fazer o atendimento sem ônus. Isso ocorre quando o aumento de carga possa ser efetivado com a utilização de sistemas com disponibilidade mensal de até 80 kWh por unidade consumidora. Por fim, com o fito de esclarecer as diferenças entre o atendimento por meio de SIGFI ou MIGDI e o atendimento convencional disciplinado na resolução 414, confira-se a tabela baixa elaborada pela SRC. E aqui, senhor diretor-geral, é uma tabela que foi feita em atenção às observações que o senhor fez na primeira vez que o caso veio à pauta. E, observando a tabela, a gente vê que flexibilizamos ao máximo as exigências da resolução 414 para os casos de atendimento que serão feitos com base nessa resolução, caso ela venha a ser aprovada. Entre essas flexibilizações, vale destacar a instalação de medição, que nesse caso ela é facultada, em vez de ser obrigatória, e também a periodicidade de leitura, que pode ser feita em intervalos de até 12 ciclos consecutivos, e o faturamento, que pode ser feito via carnê, com entrega antecipada de 12 ciclos de faturamento. O pagamento também pode ser mensal, bimestral ou trimestral, de acordo com a opção do consumidor, diferentemente do que ocorre na 414, em que o pagamento é mensal. Conforme se depende do comparativo acima, na resolução sob exame foram estabelecidos diversos mecanismos de simplificação do atendimento, levando-se em consideração a realidade das regiões nas quais serão implantados o MIG-FI, MIG-DI ou e-SIG-FI. Do exposto, e considerando que o Conselho Processo em tela, voto pela aprovação de resolução normativa na forma da minuta anexa, que estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento por meio de microsistema isolado de geração e distribuição de energia elétrica, MIG-DI, ou sistema individual de geração de energia elétrica com fonte intermitente. SIG-FI. É o voto. Ok. Discussão. Eu tenho umas dúvidas, o prazo de funcionamento pode ser reduzido para 8 horas, ou seja, ele pode funcionar só uma parte do dia, porque isso vai ser consolado e acumulado em bateria para aquele limite de carga. Então, teria essa limitação? Não sei se eu era técnico e podia explicar isso. Pela norma, doutor Nelson, pode haver atendimento mínimo de 8 horas ao dia. E ele pode ser fracionado em duas parcelas. Aí ele pode haver um atendimento de 4 horas em um horário e 4 horas no outro. O período em que vai funcionar o equipamento, ele deve ser fixado nem em audiência pública, deve ser fixado pela disciplina após a realização de uma audiência pública, que foi o que a gente cuidou de melhor disciplinar. Agora, essa questão técnica sobre saber se haveria bateria de modo a permitir fornecimento durante as 24 horas do dia, eu vou pedir, de fato, que a área técnica, se possível, esclareça. Boa tarde. Com relação às baterias, realmente existem sistemas que podem suportar... Esses sistemas que estão especificados ali, que ali você tem botões alternativas lá, com aqueles conjuntos lá dos... não lembro mais a tabela lá, os valores aí, que vão até ali, a potência imensa lá de 1250 watts no sistema. Ou seja, e para aí tem um conjunto de bateria associado. Esse conjunto de bateria permite o acúmulo para essa potência de quanto tempo? É, tudo é uma questão da composição do sistema, né? Então, é possível, se garantir as 24 horas, é, mas os custos são sobre maneira elevada, maiores, né? Aquelas baterias que estão especificadas, dá para quanto tempo? Para a potência máxima da... Mas, é, aí é uma questão da composição do conjunto, né? Por exemplo, hoje, aquele piloto que foi instalado na Amazonas Energia, as mini-usinas fotovoltaicas, elas funcionam 24 horas, né? Acho que todas funcionam. Então, é, lá é uma mini-usina que atende de 15 a 20 residências, mais escola, mais a igreja, é uma carga também limitada. Então, é, o objetivo foi, realmente, conter um pouco, é, flexibilizar no sentido de, ainda não havendo necessidade do uso contínuo, né, de se flexibilizar esse número de horas. Por exemplo, o piloto que foi instalado, ele prevê 24 horas. Existe lá o banco de baterias, que suporta, e lá eles têm refrigeração, têm televisão, rádio... Então, é maior do que esse que está nessa tabela aqui. É, eu não lembro agora de cabeça o tamanho dos sistemas... Então, e quantas residências você falou? É, são... É, tem a igreja, né, e a escola que funcionam ali, mas é um consumo bastante baixo. Normalmente, eles gastam, em média, 30 kWh por mês, né? Não chega aos 80, por exemplo. Uma ou outra residência, sim, chega a consumir mais. Agora, tudo isso é administrado ali dentro daquela comunidade, porque não pode haver um uso excessivo, porque senão começa a ter problemas, né? De desarme, de problemas no sistema. Então, não sei se o Jorge quer complementar, Jorge, a questão da flexibilização das horas. Porque eu acredito que o doutor Nelson tenha perguntado em função do que está previsto no artigo 15, né? Que é a autonomia mínima de 48 horas. Isso daqui é relacionado com a intermitência, né, da fonte. Então, pode ter um dia lá que não tenha sol, mas ela tem que ter um backup lá de baterias para garantir essas 48 horas. Agora, é lógico que no caso de um fornecimento inferior, são 8 horas. 8 horas são o mínimo, né? Mas ele pode ser de 8 até 24. Então, pode ser 16, 12, 10. A primeira pergunta era mais ou menos a linha. Se eu tenho um conjunto de bateria dimensionado para aguentar 48 horas, que eu imagino, para a capacidade de geração daquela conjunto de placa, para aquela potência dimensionada, ele permanentemente não teria condição dele garantir essas 24 horas? Não. Como a autonomia mínima de 48 horas, diante dessa autonomia, não seria possível fazer o fornecimento contínuo, sem interrupção? Essa é... Para a capacidade que está ali. Porque aquela conjunto de bateria, então, eu imagino que ia estar dimensionado para aquela capacidade de geração que está associada lá, ou de consumo individual, né, que está associado, para aquele conjunto de consumidores, para aguentar até 48 horas sem luz do sol, né? Exato. Só que aí, as 48 horas, elas passam a contar a partir do momento em que eu não tenho mais ali a fonte disponível, né? Digamos, o dia está completamente nublado. Só que, claro, dentro de uma comunidade onde, eventualmente, eu tenha flexibilizado o atendimento 24 horas, não vai ser 24 horas. É 48 horas, mas dentro daquelas 48 horas, eu vou ter, digamos, 8 horas num dia e 8 horas no outro. Não sei se ficou... agora ficou claro. Tá bom. Outra dúvida é a seguinte. Vocês falaram aqui o seguinte. Definir o limite de que fica. Eu não sei para que é isso, gente. Aí, tá bom. Mas, de que fica, mas, de que fé que não tem. É isso? Não, não tem. Na verdade, esse limite do que fica, ele já existe desde a resolução 83 de 2004. Então, para não causar... Ele era a título de, tipo assim, só um indicativo. Nunca foi, nunca foi, nunca nenhum consumidor atendido com o ZigFee foi efetivamente ressarcido, caso a distribuidora tenha... Como já existia esse indicador? Convenhamos, nunca vai ser. Na verdade, só vai ter uma letra morta aqui. Porque ninguém vai lá medir estrega, o cara vai estar lá no meio da floresta, não vai ver isso aí. E também, eu não sei nem como que mede. Se é mesmo as 216 horas, considerando os descontos que você pode funcionar só 8 horas por dia. Então, como é que mede esse negócio? Considerando que, pelo menos, 8 horas por dia, você pega 8 horas por dia e soma no mês o tanto de 8 horas, aí diminui as 216. Não poderia ter menos do que 8 horas vezes 30, menos esse número de horas do dia que fica, é isso? Entendi. É, porque, assim, como não tinha subsídio maior para definir um valor diferente, a SRD achou melhor manter o valor que já estava indicado na 83, de 2004. Então, como agora vai passar a ter um envio semestral dos relatórios, eu acredito que vai ter mais informações para se estabelecer um limite mais adequado de DIC e FIC. É, porque nunca foi feito uma implantação maciça desses sistemas, agora que vai começar a ser implantado. É, isso aí, próximo a gente já mexe nele. E, Zoranço, a comissão mencionou, a falha de fornecimento nesse tipo de instalação não é computada para efeito de DECFEC, não afeta a distribuidora de maneira global. Mas aí, a resolução traz dois artigos, de como é que vai se dar a operação, e aí tem o tipo de falha que vai ser considerada para se apurar o DICFEC. Aí é falha longa, são seis incisos. E depois diz como é que vai ser feita a apuração disso. Em tese, vai ser feito com um procedimento que depois a gente tenha como auditar. Então, aqui, parte da premissa de que haverá compensação, inclusive, disso está previsto, caso haja a superação do DIC, caso não seja observado o limite. Mas, se na prática vai ocorrer ou não, é isso só a experiência. Beleza. Mais algum ponto, então? Então, submeto a votação. Voto como relator. Também voto como relator. Também voto como relator, de autoria. Então, decidiu pela aprovação da resolução normativa na fonte do Militanex, que estabelece os procedimentos e as condições de fornecimento de microsistema isolado de geração distribuída de energia elétrica. MIGDI, esses números que são dureza de falar, né? Você conseguiu falar? Aprendeu direitinho? Chamavam de MIGDI e SIGFI. Eu chamo de MIGDI e SIGFI. E o sistema individual de geração de energia elétrica por fonte intermitente, que é o SIGFI. SIGFI, eu já aprendi que parece aquele negócio de... MIGDI. 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 Obrigado.